Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez rapaziada estamos de volta aqui no NBA 2K14, o mod 2024, até baixei um roster mais atualizado, não está totalmente atualizado mas está atualizado, é o seguinte rapaziada, eu mudei de PC e pelo fato do NBA mudar de PC os saves ficam naquele PC mesmo, praticamente eu não consegui tirar, então a gente vai ter começado zero uma nova carreira, só que agora dessa vez vamos fazer um small forward, um jogador mais alto a gente tinha um que era muito na base do arremesso, agora a gente vai num jogador que seja mais infiltração arremesso de média distância, vai ter arremesso de 3 pontos também, lógico, mas eu criei um aqui justamente para ser um cara que vai ser um cara bem atlético, estilo LeBron James, vai fazer tudo em quadra mas assim, o foco aqui vai ser o atleticismo dele, então vou mostrar para vocês aqui essas aqui são as coisas, o número eu vou usar 6 em homenagem ao LeBron, do Miami Heat 6 e 8, o tour do LeBron, aqui o headband eu não coloquei nada e a gente vai criar um athletic finisher os outros eu não achei que era tão atlético assim, a gente perde bastante em bola de 3 o medium shot ele perde bastante também, mas com isso a gente vai evoluindo, tem algumas coisas que dá para a gente evoluir mas o mais importante é o arremesso de perto, que é a bandeja e também as enterradas, tem uns 75 de dunk parou na frente, é cravada na nossa, mas vai ser tudo, vai ser cravada na cara esses aqui são alguns atributos, atributos que eu coloquei, se vocês quiserem copiar aí é só vocês darem um pause não mudei muita coisa não, mais para frente talvez eu modifique algumas coisas aqui, essas aqui são as enterradas e é isso mano, sem muita enrolação já vamos direto mano, é draft combine, é a primeira vez que eu jogo com um jogador desse jeito aqui né, num combine assim, nesse novo NBA do Sky, eu criei alguns personagens, mas não dessa maneira aqui que eu vou criar, então vai ser um negócio totalmente único, eu espero aí que vocês gostem né e o estilo dele também é bem diferente né, coloquei essas tranças aqui, ficou muito louco, vambora vambora rapaziada, é a mesma coisa praticamente né, do draft combine que tinha lá, não tá atualizada a classe do draft infelizmente né, mas é só pra gente continuar e fazer a série e mostrar pra vocês como que começou e é isso mano, vambora né mano, melhor que aquele jogador nosso lá, vai ser muito difícil né aquele jogador nosso que a gente criou lá, que lá é um deus do basquete né, lá não é um jogador eu tava jogando no Hall of Fame nele né, esse aqui eu não vou jogar no Hall of Fame não caramba, o Wem Banhama tá levando a bola filho, vambora mano, aquela né, aquela, vamos Wemby ó, sozinho boa tá aí ó, peste o assist esse jogador vai ser, por enquanto ele vai começar tipo mais de boa sabe, eu vou tentar jogar no no Superstar né, na dificuldade antes do Hall of Fame pra ter mais dificuldade sabe, eu quero que seja algo mais difícil dessa vez né aquele jogador meu praticamente ele era bugado cara, eu sabia exatamente o que fazer pra ganhar o jogo né, então era muita apelação jogar com aquele jogador, aqui não, é diferente, vambora ó, sozinho, beleza beleza que isso, não pode errar, não pode errar vambora mano vambora dentro falta beleza é isso, o estilo dele é esse cara, o estilo dele é muito mais ir pra dentro da cesta por enquanto né, a gente não tem nem arremesso beleza, caiu o primeiro humm, errei eu usei o mesmo arremesso de lance livre tá, que o outro porque é o arremesso que eu mais tenho, que eu mais conheço né, de lance livre, lance livre ele não tem importância não, o arremesso dele tá certinho, não tem importância mas o arremesso em si dele é diferente do outro tá, o arremesso mesmo é diferente eu queria muito ter continuado aquela série né, acho que ficou em aberto né, mas assim, eu mudei de PC, eu já tirei o HD daquele PC, então não tem nem como né velho, não tem nem como continuar com o save que tava, só ficou o jogo mesmo vambora olha o espaço que ele tá me dando velho, sou um Westbrook da vida, beleza, aí ó vambora, cortezinho pra dentro, fintei beleza aí ó não vai funcionar todas as vezes na NBA, mas tá bom nossa senhora vamos filho, lança, lança, lança meu Deus cara, que demora mano, que demora tá bom mano, fez a sexta, tá bom bom, eu tô indo bem no draft aqui né, a galera tá até gostando a eficiência minha tá muito boa não tive nenhuma turnover tô sendo um jogador assim, sabe aquele role player que vem do banco, de boa sabe, por enquanto é assim depois a gente começa a melhorar um pouco mais vambora Wemby nossa que passe, que isso que passe hein mano olha que eu mirei no cara ali na linha dos três jogou lá no Wemby uma mão só filho, o cara é muito bom passando hein ai droga vambora, vamos lá dentro beleza é isso aí mano muito eficiente o garoto hein, muito eficiência eficiência né, é o nome dele toma ó, que lindo passe beleza é isso mano mister eficiência passa a bola pro mister eficiência tá toma ó vai vamos lá meu filho finalmente alguém mata a bola de três pra três cara é só vocês olharem os números né cinco pontos quatro rebotes e quatro assistências talvez possa sair esteja surgindo aí o novo mister triple double né velho opa calma beleza roubou vamos lança sua bola pra mim meu filho oh meu deus que demora olha que fominha mano que fominha mano vambora Wemby boa bola vai nossa senhora mano se eu for pra um time que não tiver uns cara que arremessa bem eu tô lascado velho o que eu deixo esses cara livre é brincadeira vai aquela parede pra mim maroto aí ó sozinho vai Whitmore beleza que rodada de bola hein ala San Antonio Spurs hein pra três que rodada de bola hein mano ala San Antonio Spurs né velho vocês viram o time desse ficou tonto cara não respeita meu arremesso nem a pau velho então toma aí ó beleza mano finalmente hein cara assim é um estilo de jogo completamente diferente do outro né eu vou ter que usar os bloqueios é claro isso daí tem que se você tem que usar você não pode ficar jogando só sem bloqueio no na NBA mas é um estilo completamente diferente né vocês viram que eu vou eu tenho que mais passar a bola do que tentar finalizar né eu fiz apenas cinco pontos né é bem pouco né mas não opa que isso mano é bem pouco pra NBA mas assim é um começo que eu quero eu quero que seja uma parada muito mais difícil do que foi a outra né cara pô a outro jogador era tão bugado e tão apelão que nem no Hall of Fame tava dando graça eu joguei Hall of Fame offline galera não deu nem graça isso por que que eu tô falando porque ele tava com 66 de overall ainda quando ele tivesse com 80, 90 de overall aí velho aí ia fazer 60, 90 pontos por jogo no Hall of Fame dificuldade mais alta do jogo olha que bolinha ó beleza finalmente hein Black bota a mão pro céu hein filho bom, falta três minutos aqui os caras tão tentando encostar no placar a gente tá vacilando a gente tá vacilando legal hein velho os caras tão querendo encostar no placar a hora que eu ver que começou a a degringolar eu pego a bola e ponho em baixo do braço vambora beleza beleza bandejinha humilde humilde é galera vai acabando aqui o draft combine né não foi um draft combine que a gente foi o protagonista total apenas 7 pontos né teve jogador que fez 30 mas é um jogador completamente diferente tá completamente diferente a gente vai se adaptando é um outro estilo de jogo por enquanto né por enquanto a gente ainda não deu nem uma dunk por exemplo mas vai acabando né cara 98, 85 eu acho que foi um foi um bom draft né cara 7 pontos 6 assistências assim flertamos ali com um triplo duplo ali né de certa forma tá ótimo bom tá aí as estatísticas finais do nosso jogador foram 20 minutos em quadra 7 pontos 4 rebotes 6 assistências 3 de 3 no fio de gol né não tentei muita coisa né mas tá bom né foi um draft mais digamos assim eu fiquei muito low profile ali né agora eu já vou pular direto pro draft da NBA vocês vão ver o time que vai selecionar a gente beleza vambora vambora galera já dei as respostas lá pra alguns times né agora vamos ver eu coloquei tipo de maneira todas iguais pra ver qual que vai me draftar né que teoricamente você pode escolher o time que você vai né essa é verdade com as respostas certas lá você vai pro time que você quer a não ser que você seja muito bom né igual eu fiz lá né e aí o primeiro escolher do draft vai ser você mesmo e tá aí mano fomos selecionados aí pelo Utah Jazz vamos a pique 16 tá aí 19 anos pelo menos é isso tá aí a nossa nova casa é o Utah Jazz mano né o Utah Jazz bom a gente tem um time aqui que tem o Lauri Marcaner né que é o melhor jogador do time talvez não foi muito bom ter sido draftado por aqui mas ele joga de PF também né ele que tá jogando na nossa posição o melhor jogador do time mas esse é o elenco aí do nosso querido Utah Jazz né cara bem legal mesmo e a gente se encontra aqui ó com 63 de overall a idade ali tá errada né eu vou mudar ela depois eu vou colocar 19 anos eu preciso mudar né assim que sair da terminar aqui eu já já vou mudar bom aqui tem os nossos atributos né eu preciso investir em bola de 3 pontos né porque se eu não invisto em bola de 3 pontos eles não me fecham sabe tipo eles não chegam junto ali da marcação aí eu tenho muito espaço só que eu só tenho o garrafão eu tenho que ficar forçando bola pra dentro do garrafão né que é o que vai acontecer bastante vou investir aqui ó devagarzinho mesmo ó 46 de bola de 3 pontos a gente vai evoluindo eu gostei que os atributos dele realmente assim não é o mais alto né mas são até bem altos né 85 ó o máximo o mínimo que eu tenho aqui é de passe né ó 75 é o mais baixo que eu tenho pra chegar né que é o passe e rebote ofensivo mas é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiu por favor deixa o like se inscreva no canal que é muito importante e ative o sininho das notificações para não perder o vídeo muito obrigado vocês estão até aqui fiquem com Deus valeu e falou tchau 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 tchau